Salve galera, aqui quem fala é o Darkstone, um episódio de Ark Fjordur E bom galera, eu já estou aqui fora da base praticamente, que eu vim agora farmando aqui com o Eutiranus Tava upando um pouquinho ele, tava tentando aumentar um pouco o melee dele Inclusive acabei de perceber uma coisa, devido o buff dele Eu tava fazendo alguns testes aqui, percebi que quanto mais eu utilizo o buff, mais aumenta aquela barrinha amarela E aparece uma animação diferente, então vamos testar aqui no Bronto Que é a maior criatura que nós temos atualmente, pra testar pra vocês Percebi também que cada criatura tem um limite diferente de barrinha A gacha já chegou no máximo ali, como vocês podem ver, até a animação da gacha mudou Já o Bronto vai demorar um pouquinho mais pra chegar no máximo do buff Então cada criatura tem um tempo aí pra chegar mais rápido ou mais demorado no buff supremo, vamos chamar assim E quando chega, muda a animação, como vocês podem ver, o Bronto aí tá com raios e a barrinha de contagem sumiu Hoje eu quero aproveitar pra domesticar o Mantis, já que eu já tenho ali a roupa de Gilly que eu utilizei pra domesticar o Shadow Manny Mas antes disso, temos que fazer aqui o bug repelente e pegar o chifre de Verme da Morte Inclusive, eu peguei lá no vulcão e vou mostrar pra vocês também onde fica Só me resta fazer isso, a cela também, já me esquecendo, tenho que fazer a cela também para o Mantis, que é o louva a Deus E vamos utilizar o que? Primeira coisa, vamos pegar aqui o limão, a cenoura e a porção de 10 motos Tem até um pouquinho de narcótico aqui já O limão, a cenoura e o narcótico, junto com a pelt, que é a pele, é utilizado pra fazer o bug repelente O bug repelente eu aprendi aqui nos engramas, já mostro pra vocês E é feito no pilão Vamos lá, vou pegar aqui a roupa de Gilly, que eu tenho uma praticamente full, né? É, essa aqui tá praticamente cheia, que eu utilizei pra domesticar o Shadow Manny Quebrou algumas partes aqui, mas eu tenho uma aqui praticamente nova Vamos lá, antes de eu fazer aqui o bug repelente, vou pegar os itens que me faltam E também checar quais são os materiais pra fazer a cela Vamos lá, aqui ó, pelt Aqui nos engramas, pra aprender o bug repelente, vamos ver aqui em que nível é Aqui ó, bug repelente nível 16, já aprendi, como vocês podem ver a receita ali Tudo que eu já tenho no inventário, vamos agora fazer no Mortar Ou até mesmo na bancada química, que eu não tenho ainda Abrindo o Mortar, vamos colocar aqui tudo que é preciso Inclusive tinha narcótico aqui já e eu não tinha visto Vamos fazer aqui o máximo que eu consigo fazer O tempo que ele dá é até bom 3, então vou esperar um pouquinho aqui pra captar os 3 Enquanto isso eu pego os restos materiais que faltam pra fazer aqui a cela do Manny 3 eu acho que dá pra domesticar de boa, porque cada um demora 4 minutos, se não me engano é isso Pronto, bug repelente feito Agora é a hora de aprender a cela, craftar ela e partir Já até peguei aqui o shift, como vocês podem ver no meu inventário, o shift de Verme da Morte Vamos aprender aqui a cela do Lovadeus, se não me engano é nível 45 É uma cela bem básica né Fibra, metal e um pouquinho de couro, é uma das celas básicas que tem Nível 45, cela de Lovadeus Bem básica, como eu disse pra vocês aqui, os materiais Vamos fazer aqui na forja Aqui ó, vamos fazer apenas uma O Lovadeus, ele pega alguns itens na mão, como machado, picareta, até mesmo espada Eu quero testar também o chicote, porém não hoje, porque o chicote que eu tenho aqui Eu não acho que ele é tão forte, se não me engano, dá pra conseguir chicotes melhores Eu não sei se ele pega o taco, eu sei que ele pega a foice também Vou colocar aqui o shift no último slot, que é o shift do Verme da Morte Então ele pega praticamente tudo, ele não pega a motosserra, mas eu vou testar pra vocês também Vou guardar aqui as últimas coisas que me faltam Vou colocar aqui a poção no lugar que eu pode Pronto, poçãozinho, caso eu precise Vou guardar aqui as coisas que eu não vou utilizar E vamos lá Tudo no inventário, shift, poção, roupa de guia equipada, bug repelente Acho que não estou esquecendo nada não Vou ligar aqui enquanto eu vou dar a voltinha pelo mapa A forja pra ir torrando o metal, que o metal que eu tinha já está se esgotando Vamos pegar aqui o desmodos e partir Tem um antes em dois locais diferentes que eu já vi Aqui no vulcão e em Asgard, então tem duas opções Até agora eu só mapeei esses dois locais aí que tem um antes Tá caindo um airdrop vermelho, então eu vou esperar ele cair pra me ver o que tem Antes de teleportar lá pro vulcão Já está caindo E uma coisa que eu parei pra pensar agora é que Eu nunca percebi se os airdrops mudando a cor Muda o desenho aqui do pilar Então eu não me lembro os outros desenhos dos outros pilares Se o azul, se o roxo muda o desenho Esse daqui tem um simples tipo de um avião aqui Sela Armadura Tudo normal, é Chegamos aqui no vulcão E agora você vai buscar Eu matei todos eles que tinham por aqui Então vai ser um trabalho chato tentar encontrar eles Mas eu espero que eles já tenham spawnado novamente Aqui é um local bem de boa pra domesticar Já que tem muito local aqui isolado Então se torna um local fácil O único problema que nós temos aqui É os bichinhos que ficam escondidos dentro da terra Que é o basilisco Acabei de lembrar o nome Então o único risco de você morrer aqui domesticando mantis É para um basilisco Porque aqui você vai facilmente encontrar alguns mantis solitários E aí fica fácil domesticar A melhor opção que você tem É andar sempre nas bordas do mapa Ou então nos locais mais planos possível Que onde os mantis ficam Tem muito risco também por aí, né? Olha só que traque bonito Será que esse traque aqui é de evento? Acho que ele vai morrer, né? Azul com vermelho É Morreu Acho que é resto de evento Muito bonito, azul com vermelho Vou até aproveitar que eu estou aqui no vulcão Para pegar mais algumas runas Olha só, falando em runa Que eu nunca tinha pego 45 de 200 Estamos praticamente completando um quarto das missões aqui de runas Então faltam bastantes ainda Mais uma runa Essa aqui eu não tinha visto ainda Acabei de ver Já tem uns 15 minutos que eu procuro mantis aqui E não encontrei até agora Então eu estou praticamente dando a volta no vulcão já Para completar aqui a missão A missão de buscar um mantis Mas eu não estou vendo nenhum, infelizmente Mais uma runa E a volta no vulcão foi completa Porém que pareça Nenhum mantis foi encontrado 47 runas de 200 Vamos agora pegar ali um pouco de chifre de verme da morte Para vocês verem onde fica E depois ir para as guardes Os vermes da morte Os cadáveres deles Ficam aqui bem no meio do vulcão No meio não, na entrada E é bem fácil de encontrar Só isso daqui Isso daqui que parece umas minhocas Completamente carbonizadas São os vermes da morte E se eu não me engano Aqui no vulcão tem 5 deles Então você pode pegar aí Muito chifre Você desce Equipa alguma ferramenta na mão Recomendo que seja aqui A machadinha Aí você vem E bate Pronto 3 chifres de verme da morte Então vocês podem ver Estamos aqui bem na poça de petróleo Bem na entradinha do vulcão Quando você chega E é bem fácil de encontrar Pegamos um agora Vou mostrar para vocês mais dois E tem Tem um aqui Tem um aqui E mais um na direita Se eu não me engano Mas ao todo São 5 Acho que são Aqui ó Mais um Pegamos mais 3 De filho de verme da morte Então o drop Aparentemente é padrão São 3 Cada cadáver Você pega 3 aí Aqui era para ter mais um Se eu não me engano Mas não Acho que ali Mais a frente Deve ter confundido É por aqui Que bichinho bonito É por aqui Eu sempre me confundo Porque é muito igual Aqui as coisas Mas é por aqui É uma aí Que eu mostrei Aqui ó É bem aqui Onde eu perdi Meu ansilo Para o giga Aqui ó Tem até o tatuzinho Daquele dia Para contar a história E pronto Mais 3 Então o drop É padrão São 3 chifres Por corpo E se eu não me engano Eu tenho 5 corpos Aqui Pelo vulcão Já que eu não encontrei Nada aqui De mantis Vamos partir Diretamente para Asgard Teleportar E vamos procurar por lá Acabei de encontrar Porém que parece Foi mais fácil Do que esperava Bem fácil mesmo Acabei de chegar Em Asgard E já encontrei 2 É Eu só vi aqui Um Que é nível 95 O outro Está pulando ali Na esquerda Então eu não vou nem olhar O nível Ele foi para a esquerda Ali Em algum local Estou equipado A roupa de guile Vou utilizar o bug Repelente Vou chegar lá O mais rápido possível No passivo E domesticar Ele é super agressivo Então sem bug Repelente Vai ficar um pouco Mais difícil Você chegar perto dele E tem que utilizar A roupa de guile Para ficar um pouco Mais fácil O procedimento O que acontece Ele é super agressivo Tanto com você Quanto com criaturas Como vocês podem perceber E facilmente Ele vai entrar Em brigas Por meio De alimentar E até mesmo Território Então ele é um dino Que tem que domesticar Em um local isolado Um local mais fechado É bom fazer uma armadilha Para pegar ele Ou então pegar ele Com algum bicho E levar para outro local A pior parte É que aqui em Asgard É meio complicado De fazer isso Até mesmo domesticar Com a armadilha É meio chato Eu vou ter que ajudar Esse aqui Para ele não morrer Então eu vou ter que matar Esse gonto aqui Assim como eu fiz Com outras criaturas Que eu domestiquei E proteger Para depois domesticar Então eu vou ter que matar Aqui o brontos Talvez aquele outro brontos Eu vou ter que matar também Para que o manto Não venha a morrer Aqui é um local Bem isolado É uma mini ilha Porém tem esses dois brontos Aqui E tinha também aquele Aquele trike lá Que ele matou E morreu Morreu Aquele ali é outro manto Olha só Qual o nível desse Nível 95 Nível 95 Também Então aqui Os dois manto Que estavam Um perto do outro Ambos eram nível 95 Perda Não perdi um Fechado Esse brontos é muito lindo Parece Uma coisa diferente Um desenho maia Cai na água Esse manto aqui É outro Porque ele estava Com a vida cheia Como vocês puderam ver Então não era aquele lá Essa é a parte chata Manto é super agressivo E B com tudo Ah não Não é possível É Aqueles dois manto morreram Eu encontrei esse aqui E estou bem curioso Para ver o que tem aqui dentro Caverninha Como vocês podem perceber Olha só Vamos entrar E ver o que tem aqui Ah cara O brontos matou os dois manto Que chatice Vou ter que procurar mais manto Esse aqui é um bosque Shadow Man Aqui no Asgard Tem dois bosques E vamos lá Essa é a primeira vez Que eu vejo o efeito Do Do bug repelente Aqui no personagem Porque lá fora Não estava mostrando Esse efeito Agora aqui dentro Eita Aqui é Ah aqui é Rock Drake Tem radiação É Rock Drake Vou sair daqui Pegou a radiação ali Então aqui é Rock Drake Eu acho que lá fora Como o clima é diferente Eu não consigo ver Esse buff aí Do bug repelente Mas aqui dentro Da caverna eu consegui Olha Acabei de encontrar Mais um manto Dessa vez Eu não vou nem olhar o nível Tem mais de uma hora Que eu estou procurando Manto no total Vulcão Esse aqui já é o segundo Bosque de Shadow Man Que eu venho Então já tem mais ou menos Aí Uma hora que eu procuro Vou colocar aqui O Desmodus Na Criopoide Por que Vamos ver O Mantis Ele é super agressivo Então eu vou prender O Desmodus Na Criopoide E vou a pé Eu estou com o bug repelente Estou aqui com a espadinha No inventário Caso eu precise me defender Tenho aqui também A roupa de Guile Então o Mantis O Mantis Ele vai te ver De muito longe Então para que isso Não ocorra Eu vou a pé Não recomendo que você Pouse perto do Mantis Ou então Uns 20 metros Perto do Mantis Porque vai dar ruim Ele vai te ver O Mantis é super Arístico Super chato Para este aspecto Ele está bem ali A frente Vocês conseguem ver Ali ó Andando no meio das Dos cogumelos Bem aqui ó Tem que ir com cuidado Aqui ó Tem que ir com cuidado Para ele não se sentir Atraído por você Porque vai dar ruim Fiquem atentos No bug repelente Porque se ele acabar Vai dar ruim também Então eu vou ter que Utilizar outro O bug repelente Tem tempo de decomposição Como esperado A parte chata É que o Mantis Ele é muito rápido Para ser uma criatura Do naipe Que ele é Do tipo que ele é Ele é muito rápido Então Se torna um pouco Mais difícil Chegar perto dele Tem que ser muito rápido Chegar perto dele E apertar no Y Para dar né Para alimentar De maneira passiva O Shift Verme da Morte Está no último slot E a poção Também está ali perto Então se eu precisar Utilizar a poção Você vai apertar No botão mais próximo Possível ali Ó Está brigando de novo Já Ele é encrenqueiro Ficar abaixado Dá certo Se aproxima um pouco Mais rápido Mas não vai pensando Que o Mantis Vai funcionar Domesticar ele De maneira Passiva Assim como o Shadow Man Tem que encostar O mais próximo possível Dele Depois começar a correr Para cima dele E apertar no Y Vocês vão ver Se eu conseguir fazer Vocês vão ver Aqui ó Tem que ir correndo Para cima dele Apertando no Y E aí chegar perto E errei Está vendo É isso Agora é morte Vamos aí Bate Pronto Será que ele vai perder o foco Vou abaixar aqui A Tanga Pedra O Bug Repelant Está acabando também Então vou ter que esperar O Bug Repelant Acabar E o Mantis também Perder o foco Eu não vi qual nível Ele era Será nível 20 30 Nem vi Mas eu acho que não era nível Tão alto Porque ele teria me matado Em poucos golpes Se fosse nível alto É Está brigando Em outra coisa E já perdeu o foco De mim Olha só Ele está ali de boa Ele perdeu o foco Porque ele estava brigando E vamos testar aqui Novamente Do Messicão Como eu falei para vocês Tem que sair correndo Para cima dele E apertar no Y Não pode ser de frente Tem que ser pela parte de trás Espero que o Bug Repelant Acabar Para utilizar mais um Pronto Utilizei mais um aqui A pior parte É que eu não estou vendo Nenhuma pedra Nada Que consiga chegar O mais próximo possível Dele Se ele ficar só no aberto Eu não vou conseguir Chegar perto dele Não Porque no aberto Não vai dar tempo Para correr E utilizar O Y Cara Você é mais uma peça Da minha coleção Tem que dar certo Lá no fundo É mais um Mantis Não Lá é um Estego Acho que é um Estego Lá no fundo Aquele Rabinho Agora é a hora Corre Y, Y Pronto Do Messicão O Louva-Deus Um Mantis Nível 82 Como vocês podem ver Como eu disse para vocês O mais próximo possível Corre E aperta em Y Não dá tempo Ficar esperando não Tem que sair correndo Já apertando no botão Equipar aqui a cela nele Como vocês podem ver Tem dois slots ali Que é um slot Para fantasia Que é o traje A skin E um slot Para você equipar Um armamento Pode equipar Picareta Pode equipar Machadinha Foice Espada Motosserra Quase 100% De certeza que não funciona Vou testar para vocês Eu estou pesado Então vou ter que colocar aqui O 10 modos no chão Para me seguir E o que é Que está me pesando Não é armadura Eu acho que o que está Me pesando aqui É o chifre Olha só O chifre de Mantis Está pesando bastante Assim como o chifre de Rino Ele pesa bastante Então vou ter que colocar aqui Um 10 modos Para ele ser o cardeiro Até que eu consiga Levar para a base Vou testar aqui o Mantis Para vocês rapidamente Já que está ficando noite Vou equipar a espada nele Ele tem dois ataques O ataque normal E o ataque que é o salto Olha só O ataque normal E o salto Então são dois ataques Obviamente o salto Dá um dano maior Já que é uma pancada Mais concentrada E a bateria normal Dá um dano reduzido Eu vou fazer alguns testes Para vocês Está ficando noite Porém eu vou equipar aqui A espada nele Fazer um teste Para mim ver Como funciona A velocidade de ataque Que ele dá Tirar aqui a espada E testar a velocidade De ataque Que ele consegue Utilizar Só eu vim aqui E pronto Vai aparecer aqui Nas duas mãos A espada E agora é só eu utilizar Tem até um Brontor ali Mas eu não vou entrar Em combate com o Brontor Porque a vida dele É muito baixa Desse Mantis Vou caçar aqui Um Dino mais fraco Um Trig Uma Carbonemis Algum bicho desse tipo Para vocês verem O dano que ele está dando O Brontor nível 100 Não dá não Aqui é O que bicho é esse Esteiro Aqui é um Dilo Aqui é um Dilo Vou testar o dano dele No Dilo É 775 Até que bom Já está a dia Eu saí do bosque Shadow Manian ali Para testar para vocês Como ele funciona Peguei aqui um pouco De cogumelo E vamos lá Botosserra Infelizmente Não é possível utilizar Porque o quadradinho Não ficou azul Vamos colocar aqui A picaeta Para vocês verem Que ele também farma O dano do Mantis Eu pude perceber Quanto mais eu upo Melee Mais ele funciona A arma Assim como o player Então quanto mais dano O Mantis upa Mais ele vai dar dano Utilizando a arma Mais ele vai farmar Utilizando a arma Então sim Ele farma aqui pedra Farma tudo Que você Colocar ele para farmar Basta ter a ferramenta Na mão dele Daí ele farma tudo Vou dropar tudo Do inventário dele aqui Se eu equipar nele A força Ele farma fibra Se eu equipar nele A machadinha Ele farma madeira O ataque supremo Dele farma E o ataque normal Dele também farma Aparentemente Não tem mudança Na quantidade Que você coleta Não importa o ataque Tanto o ataque mais forte Quanto o ataque mais fraco Não importa Se ele farma muito Ou pouco Acho que a quantidade É a mesma Que ele vai conseguir farmar Obviamente A durabilidade do item É gasta Então a durabilidade do item É sim gasta Quando você utiliza No Mantis Quando eu coloquei O Mantis na criopode Eu percebi Que a espada Ficou dropada no chão Então não deixe Nenhum equipamento Aqui na mão do Mantis Porque ele vai ficar no chão O dano Ele está dando O mesmo dano Que eu mostrei para vocês Vou upar que o melee E ver se o dano Vai aumentar Vamos lá Upar que o melee Para ver se o dano Vai aumentar ou não E Sim O dano aumenta Cada vez que você Aumenta o melee Do Mantis Assim como o jogador O Mantis funciona Da mesma forma Quanto mais melee Mais dano Ele lhe dá Com a arma de mão Então Upem bastante melee No seu Mantis Porque vai dar Bastante dano Utilizando a espada Ou até mesmo Fargar bastante coisa Utilizando as ferramentas De farm Eu quero testar com ele O dano de queda Se ele tomou O dano de queda Porque ele tem Esse ataque Que é o pulo supremo Então esse pulo aqui Aparentemente Não dá dano de queda Porém Eu quero confirmar Porque é algo Bem interessante Caso esse ataque Não dê dano de queda Você pode saltar De locais super altos Utilizando esse ataque Que não vai ter hit Não vai ter dano Isso é até interessante Porém Eu pude perceber Que Quando eu salto Eu continuo Gastando estamina Então Se eu pulo Num local muito alto E a estamina Acabar no meio Do caminho Ele vai tomar Dano de queda Eu acho que sim Quase certeza Uma dica Que eu tenho pra vocês Não procurem O Mantis Nesse bosque aqui Que é o bosque Perto da floresta De Red Velvet Porque não tem Quase Mantis Aqui Já o outro bosque Que é um pouco Mais longe daqui É o que tem Muito Mantis Vamos lá Estamina carregada Vamos utilizar o ataque Para nós vermos É realmente Não tomou dano de queda Então isso é um fator Bem interessante Olha só como ele é interessante Verdinho Com detalhe A meta aqui Em branco Algumas manchinhas Algumas listras Muito bonito E realmente Eu preciso desse bicho Aqui para a minha coleção ANC é um ótimo Dino Com características Inúmeras Eu posso equipar Ferramentas nele E é muito bonito Mais um Para a minha coleção Então é isso Para jogar O vídeo Afinal por aqui Que gostou Deixe o like Se inscreve no canal Comente Compartilha E aí